Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Esperança e Luz, capítulo 3, intitulado As Sentinelas da Luz do Santuário, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz. E fala-se de nacionalismo e de pátria dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transições. Apesar porém de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora, significam o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis, pelo qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles são as sentinelas da luz do santuário, a maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé como um penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adstrita à realização do homem interior dentro de um novo conceito de fraternidade. Longe de nos determos nas expressões polêmicas que a mensagem de Emmanuel poderia nos lembrar, O grande propósito do benfeitor de Chico e nosso também é o de nos alertar quanto à vigilância na preservação da fidelidade à mensagem espírita e evangélica, tendo em vista que ela se constitui do grande sustentáculo, do pilar, da ordem e da harmonia para a humanidade. Emmanuel lança mão dos paradoxos do progresso humano, tão rico de ciência e tecnologia, mas ainda pobre de um ordenamento legal e social que traduz a fraternidade real promulgada pelo Cristo. Temos na questão 780 a explicação de que do avanço intelectual decorre o progresso moral, mesmo que não de imediato. E sabemos que as grandes transformações dos séculos passados e dos que hão de vir são para a humanidade o limiar da construção do homem novo, balizado pela moral do Cristo e que o Espiritismo, na sua tarefa de revivescência cristã, guarda correspondência com a mesma luta operada pelos homens, quando ainda não conseguindo produzir diretamente o fogo, se uniam para que a chama continuasse acesa. E esse foi o propósito e o núcleo agregador das atividades humanas da época. Como mais adiante, surge a figura de sacerdotes sentinelas que se revezavam na preservação de um propósito moral trazido pela revelação divina expressado nesse símbolo das luzes do santuário. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23, 13, o evangelista anota a fala de Jesus, Quem comigo não a junta, espalha, para que nos lembremos de nos aproximarmos cada vez mais do Cristo, no esforço por traduzir a vontade divina em cada pensamento, palavra e ação que expressarmos em nossa curta passagem pelo clima terrestre. Como conclui Emmanuel, fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está enquadrado do amarmo-nos uns aos outros. E é essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.